Para a elevação da alma de nossos queridos pais, avós e bisavós, uma homenagem da família Frankel. Na Parashat Lech Lechá, no final dela, a Torá nos conta que Deus fala para Avram da mitzvah do Brit Milá. E Ele fala que daí Ele vai ter um filho, que dEle vai vir uma grande nação, falando do povo judeu que vai nascer de Itzhak, que ele nasce de fato um ano depois do Brit Milá. Nesse momento, Avram se vira para Deus e fala assim, não preciso de mais um filho, Lu Ishmael e Riel Efanecha, quem dera Ishmael, Avram já tinha um filho que era Ishmael, quem dera Ishmael, ele viva perante ti. Em outras palavras, ele vai seguir no teu caminho, ele vai seguir no caminho de Deus, isso aqui para mim já é suficiente. Daí Deus responde para Avram, de fato Ishmael será uma grande nação, mas tem uma outra nação, Sarah vai ter um filho, vai vir um filho da Sarah, que é o Itzhak, que vai nascer, e que dEle vai ser uma nação especial. O que Deus estava falando para Avram é o seguinte, a existência do povo judeu não é uma existência natural. Ishmael nasceu de um modo natural, Itzhak foi completamente miraculoso. Era depois que Sarah já não podia mais ter filhos, era depois que Avram já estava numa idade bem avançada, não tinha um meio natural para que viesse mais um filho que viesse Itzhak. E vem a Deus e fala assim, por mais que Ishmael vai ser um grande povo que vai descender dEle, mas o povo judeu tem algo a mais, eles têm uma existência que é sobrenatural. Isso daqui se expressa também principalmente no Brit Milá deles. Ishmael fez Brit Milá quando ele tinha 13 anos, já Itzhak ele fez com 8 dias. E era uma discussão que tinha entre Itzhak e Ishmael. Ishmael falava, o meu Brit é melhor que o teu, afinal de contas o meu Brit foi uma coisa racional, um movimento que eu entendi, eu podia ter negado, falado para o meu pai, olha rapaz, você pirou, vai começar a me fazer uma cirurgia aqui, e não fazer o Brit Milá. Já Itzhak ele não tinha essa escolha, o Brit Milá dele foi quando ele tinha apenas 8 dias de idade. Itzhak falava para Ishmael, o meu Brit é melhor porque eu fiz com 8 dias de idade. E qual é essa explicação que o meu Brit é melhor porque eu fiz aos 8 dias de idade? A minha ligação com Deus, ela é sobrenatural, ela não é fruto de um movimento racional, de algo que eu entendi, que eu compreendi, que daí eu vou, então faço um pacto com Deus. Era algo que fazia parte do DNA dele, estava intrínseco na identidade. Aos 8 dias, o primeiro momento que já é saudável para fazer o Brit Milá, estava lá ele no pacto com Deus. A sobrevivência do povo judeu, a existência do povo judeu, não é algo que ela é natural, é algo que está acima da natureza, se ligando com Deus, o Criador da natureza. Confira outras mensagens de Torá em nosso canal no YouTube. Acesse já Arduto Online.